Na minha comunidade existe um grande problema que está afetando boa parte dos jovens, principalmente os homens com faixa etária de 18 a 25 anos. Assim foi o caso de Carlos, um jovem filho de agricultores que até o nono ano estudou em uma escola do campo por alternância, mas ao iniciar o ensino médio teve que se deslocar até a cidade. Foi então que Carlos começou a enfrentar uma série de problemas partindo de ajudar na renda familiar, pois antes, quando estudava na escola por alternância, que passava 15 dias na escola e 15 dias em casa, ele ajudava seu pai a cuidar da roça durante o período em casa. Mas, estudando em uma escola pública estadual, que tinha que ir e voltar para a escola todos os dias, ele não conseguia conciliar, ajudar a família e a fazer suas atividades escolares. Outro problema está relacionado com o transporte escolar, pois nem todos os dias o ônibus busca os alunos e este problema aumenta no período do inverno, pois o acesso à sua comunidade é difícil e muitas vezes o ônibus atola no caminho e os alunos têm que empurrar para desatolá-lo e chegar até a escola. Carlos faltava muito e não conseguia acompanhar boa parte dos conteúdos. Ele resolveu parar seus estudos e viajar para Minas Gerais para trabalhar e ajudar na renda familiar, porque ele via seus pais cada dia mais frágeis trabalhando para dar sustento a ele e aos seus irmãos. Depois de três anos, Carlos voltou à sua comunidade, mas não voltou a estudar. Este é um exemplo, entre muitos, da necessidade de políticas públicas voltadas para o homem do campo que lhe dê oportunidades para permanecer em seu local de origem. Legenda Adriana Zanotto